E o ex-presidente Jair Bolsonaro depôs durante três horas da Polícia Federal sobre as joias que entraram no país de forma irregular. Foi o primeiro depoimento à Polícia Federal desde que deixou a presidência da República. Jair Bolsonaro ficou na PF por cerca de três horas e saiu sem dar declarações. Aos investigadores, o ex-presidente teria dito que tomou conhecimento das joias mais de um ano depois da chegada delas ao país e que todas as vezes que tentou recuperá-las foi por meio de ofício. Além dele, outras nove pessoas foram ouvidas. Entre eles estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira. Parte desses depoimentos aconteceu na superintendência da PF de São Paulo, que conduz as investigações. Todos foram questionados a respeito das joias oferecidas à presidência da República por autoridades sauditas. Os objetos estavam em três caixas e, juntos, valem cerca de 18 milhões de reais. A Polícia Federal pericia as joias para determinar os valores exatos. Em outubro de 2021, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, representou o Brasil em uma viagem à Arábia Saudita. Ao fim de um evento, ele teria recebido duas caixas com joias destinadas a Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas, na volta para o Brasil, o governo não declarou que trazia na bagagem joias valiosas. Uma das caixas foi apreendida pela Receita Federal. Dali em diante, o governo fez inúmeras tentativas de recuperar as caixas, envolvendo, inclusive, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e o ex-chefe da Receita Federal. Assim que o escândalo foi denunciado pelo jornal Estado de São Paulo, Michele Bolsonaro negou que as joias fossem dela. Mas Bolsonaro confirmou que eram presentes e que tentou reavê-los. O Tribunal de Contas da União determinou a devolução de todas as caixas. A última foi entregue ontem e estava guardada em uma casa do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Pela lei, presentes recebidos pela Presidência da República são de propriedade da União. A única exceção é para aqueles objetos de uso personalíssimo, que deve ter um baixo valor monetário.